A obra é algo que qualquer governante gosta de fazer. Algumas são úteis, obviamente, outras nem tanto e ainda existem justificativas nem sempre plausíveis para a execução de determinadas obras. A gente vai pegar alguns exemplos de obras iniciadas que, pelo jeito, não tem previsão de serem entregues pelo menos no prazo que deveriam. A gente cita o exemplo ali da Biblioteca Marifaria, no Poço 6, ali na praia. Aquela obra já começou em janeiro, estamos em junho, quase já julho, e até agora não há muita perspectiva. Existe ali algum entulho do lado do local, mas internamente, quem vê internamente, que é um espaço até relativamente pequeno, percebe ali que as obras estão realmente em ritmo lento, bem lento nesse sentido. A única coisa que tem é um cartaz lacônico dizendo que as pessoas que pegaram os livros, isso já quase no ano passado ou no início desse ano, podem devolver apenas quando efetivamente o espaço for entregue. Ou seja, não há nem perspectiva quando isso vai acontecer. Falando em obras, outra obra também ali na Orla da Praia que está há muito tempo para ser executada, são os quiosques, especialmente os quiosques dos canais 1, 4 e 5. Os quiosqueiros não vêm a hora de efetivamente esterem seu espaço próprio, porque é uma concorrência desleal com aqueles que já têm os seus espaços efetivamente montados. Estão em contêineres adaptados, um visual horrível, e efetivamente tem prejudicado esses trabalhadores que tentam, com o seu negócio, adaptar. Mas a concorrência é difícil, porque o cidadão que vai num quiosque novo ou então não adaptado, obviamente ele vai optar pelo novo. Mas isso não se limita só a Santos, não. Cubatão também tem o seu teatro municipal, que há décadas se arrasta àquele empreendimento, e até hoje nenhum prefeito teve a coragem, teve a ênfase de efetivamente terminar. E não é só Cubatão que a gente fala de teatro. O de São Vicente também, as obras se arrastam há mais de cinco anos, por exemplo. O próprio secretário de Cultura, Amarie Alves, durante uma entrevista à rádio CBN, declarou que as obras estão a passos da tartaruga. A alegação é muito clara, é que o dinheiro que deveria ser aplicado na construção do teatro acabou sendo efetivamente usado para outros pagamentos, isso na gestão anterior. Essa é a justificativa. De qualquer forma, a população ainda de São Vicente carece de um teatro, e as obras também não têm previsão tão próxima de serem entregues. Esses são alguns exemplos de como as coisas são lentas. E é claro, isso atrapalha toda a população. O planejamento e ter recursos são fundamentais para efetivamente aquilo que se fala ou que se apregoa e sai publicado na imprensa, depois seja efetivamente colocado em prática. Isso não acontece só em âmbito municipal. A gente tem exemplo também do próprio prédio da Receita Federal, ali nas imediações da Vila Matias. O prédio está sendo construído há anos. A previsão era de entrega agora em março passado. Só que a única coisa que fizeram foi retirada da placa, porque a placa estava denunciando algo que, na prática, a gente sabe que não havia qualquer possibilidade de ser entregue. As obras também se arrastam lentamente ali naquele prédio da Receita Federal.